Fala pessoal, Deio Tambasco, tudo bem? Bom, hoje é um dia triste porque soubemos da partida do Serginho Knusti, que é um grande guitarrista, que sofreu um acidente. Hoje pela manhã tinha dado como desaparecido e depois veio a notícia. Então a gente se entristece. Acima de tudo pedimos a Deus para que console a família. É quem fica, quem sofre mais, não é verdade? Mas que Deus abençoe e que console o coração de vocês. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre duas coisas que aprendi com a vida. Hoje está sendo um dia meio difícil para mim porque passei mal o dia inteiro, já acordei mal e agora no finalzinho da tarde, antes de escurecer, vim aqui para o quintal e resolvi trazer esse trabalho. Fiquei feliz de poder cumprir com essa tarefa diária, não é? Porque eu estava com medo, passei o dia inteiro com medo. Será que eu vou estar bom para fazer? Mas estamos aí, né? Aos trancos e barrancos a gente não pode deixar de cumprir aquilo que a gente se propõe a fazer. Esse é o nosso compromisso. Meu compromisso com você é ser relevante. Espero que eu esteja suprindo as expectativas. Que sá superar, não é? Bom, a primeira coisa que eu aprendi com essa jornada de 46 anos, dos quais 32 é de carreira musical, é que você nunca vai ver um caminhão de mudança acompanhando o carro da funerária. O que eu quero dizer com isso? Como diria o Silvio Santos, da vida não se leva a nada. A gente passa a nossa vida querendo construir, guardar o nosso tesouro e construir aqui, mas no final das contas a gente precisa construir para o reino, guardar o tesouro no céu e a vaidade, a ganância, a competitividade e tantas outras coisas ruins vão nos cercando porque a vida é assim, as pessoas são assim, o meio é assim, o meio profissional também. Mesmo na música, você vê, a gente é crente, cristão e no meio da música encontra pessoas que são teus amigos, mas que na hora de escolher entre você, entre a ética e passar por cima de tudo, a pessoa vai escolher porque cada um está batalhando as suas coisas. É difícil você encontrar uma pessoa ética a ponto de abrir mão de algo. Eu tenho um amigo assim, um cara que abriu mão de um grande DVD porque ele não queria perder a amizade de outro produtor musical. Essas pessoas são raras e eu aprendo com elas. Eu não tenho essa liberdade de citar os nomes aqui, mas se eu tivesse, com certeza vocês iam ficar maravilhados com essa pessoa. A segunda coisa que eu aprendi com a vida é que sempre haverá alguém melhor do que você. Engraçado, né? Traz para o nosso meio, para a guitarra, para a música, você fica bom no sweep picking, numa técnica, e aí de repente vem um outro e desenvolve uma outra técnica e supera em velocidade e tal, em inteligência, criatividade. Aí vem um outro cara e junta as duas técnicas e monta uma terceira híbrida e aí coloca todo mundo para trás. Quer dizer, se você ficar se apegando nisso, quem é melhor, quem é pior, ou se colocando como melhor que os outros, você vai... na verdade eu tenho uma notícia ruim, porque em algum momento da sua vida você vai se frustrar, porque nessa coisa de se achar melhor que os outros, uma hora você vai achar alguém melhor que você. E é fácil. Eu tenho 46 anos hoje, eu estava falando com o Duca, né? O que temos é o legado, o que temos é a história. Isso ninguém apaga. Mas hoje você pega a meninada aí, ó, cresceu, sabe? Da nova geração, tocando muito. E isso não vai apagar a nossa história. Então, ao mesmo tempo que você não pode se comparar com os outros, você tem que também entender quem você é nesse cenário de vida, para o reino de Deus. Quem é você? O que você representa? Qual a sua relevância? O que você pode fazer de melhor com aquilo que você tem para mudar a vida do próximo? Essas coisas fazem sentido. Não você juntar, juntar... Eu falo por mim mesmo. Chegou uma época da minha vida, eu estava com 17 guitarras. E eu passei os últimos... os últimos anos, os últimos três anos com uma guitarra. E eu estou menos feliz por isso? Não, porque ser um colecionador de instrumentos não faz a minha cabeça. O que faz a minha cabeça, nesse sentido artístico, é tocar o meu instrumento. Então, eu não preciso... Se eu preciso ostentar um monte de guitarra diferente para dizer quem eu sou, então a minha virtude não está na minha música, está nos meus instrumentos. Eu sou mais do que os instrumentos. Eu sou mais que música. É o que eu falo para a galera. E essa tem sido a minha frase. Você é mais que música. Eu espero que essa leve e rápida reflexão possa fazer algum significado para você e trazer alguma mudança. Sempre é bom mudar. Para você mudar, você tem que saber quem você é, onde você está. Porque aí você vai vislumbrar ou visualizar a pessoa ideal, a condição ideal que você deseja para você. A partir disso, você traça uma meta, traça rotas e vai cumprindo cada uma dessas metas. E comemorando, é claro. Porque no final, a gente nunca para de crescer. O sucesso é uma coisa que a gente sempre vai buscar. Porque se o sucesso hoje para você é ter um milhão de seguidores, o que vai ser o sucesso para você quando você chegar a um milhão de seguidores? Você vai querer dois milhões. Se o sucesso para você é abrir uma ONG, você não vai ficar feliz com isso. Você vai querer abrir duas ONGs. E não tem nada de ruim nisso. Muito pelo contrário. A gente tem em nós esse DNA de superação e crescimento. Porque Deus nos fez assim. Então, aproprie-se disso. Se entenda, não se frustre porque não alcançou as coisas. Você sempre vai alcançar. É só você andar de ré um pouquinho, de costas e olhar para toda a caminhada que você já fez. Você vai entender que Deus está no controle de tudo e a cada passo, a cada crescimento, a cada degrau você tem que desenvolver a gratidão. Dessa forma, você vai ser feliz. A gratidão traz felicidade. Ok? Deus abençoe e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Tchau.